O Leonardo Gonçalves já está aqui. Ele está no Parque das Águas, que vai ser inaugurado hoje na cidade de Anápolis. Como é que está o local aí, Leo? Conta pra gente. Ô, Loares, o parque está lindíssimo. Logo mais a partir das 6 horas da tarde, será inaugurado o mais moderno parque de Anápolis, o Parque das Águas. Sabe por que, ô, Loares? O espaço tem 18 mil metros quadrados. Veja só nas imagens do Douglas Lopes. Para se ter uma noção, são três fontes. Essa aqui, Douglas, mostra pra gente aqui. Essa fonte aqui que a gente está vendo agora, o Loares, tem 150 jatos de água. E esses jatos são multicoloridos. Agora a gente não consegue ver porque está de dia, mas à noite vai ficar muito bonito isso aqui. Quem vai falar mais pra gente é o prefeito Roberto Naves. Prefeito, boa tarde pro senhor. Como vai ser esse parque? Como que vai funcionar? O que tem aqui pra população? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Loares. Boa tarde a todos os telespectadores aí da TV Record. Muito prazer estar falando com vocês. Mais uma obra pra cidade de Anápolis, pensando na qualidade de vida. Esse parque tem campus society, esse parque tem quadras de areia, tem locais para que as crianças possam brincar. E, acima de tudo, um novo cartão postal da cidade com a maior fonte luminosa do estado de Goiás. Essa fonte, que é uma fonte multicolorida, com mais de 180 bicos. E que elas dançam também, o Loares. É à medida que a música toca. Então, nós estamos aí trabalhando pra melhorar a vida do cidadão anapolino. E esse parque, ele foi construído em um local, Loares, onde era um problema. A própria Record já teve aqui em outros momentos, porque aqui tinha um antigo clube. E nas antigas piscinas ficavam acumulando mosquito da dengue. Então, a prefeitura trabalhou, agiu rápido, fez o projeto. Eu queria agradecer a todos da prefeitura que trabalharam, fazendo com que fosse possível a gente entregar esse parque a toda a cidade de Anápolis, pra que a população possa também estar usufruindo. E ao fundo aí, o Loares, você tá vendo essa mata maravilhosa. Hoje, a partir do momento que nós inaugurarmos o parque, nós vamos dar a ordem de serviço também pra que essa mata maravilhosa comece a obra pra poder a gente transformar essa mata no Jardim Botânico da cidade de Anápolis. Então, nós vamos ter um grande complexo. Um complexo onde tem o Parque Ipiranga, o Parque das Águas e o Jardim Botânico, pensando na qualidade de vida do cidadão Anápolis. Perfeito. E não só pras crianças, é pra família inteira. Já tem quadras de areia, quadras só sites com grama sintética também, né? Tem quadras só sites com campo sintético, quadra poliesportiva, quadra de areia. Tem local pra que a gente possa ter apresentações culturais. Então, realmente, foi um parque pensando em todas as idades. Um parque pensado para a família Anápolis, onde as pessoas podem vir, que vão se divertir bastante. Inclusive, a gente tá num deck aqui, o Loares, um lugar privilegiado, que aqui de cima a gente consegue ter a visão completa. Tem até a Academia da Terceira Idade também. É pra família Anápolis. Pra família Anápolis, aquilo que eu sempre digo, nós precisamos trabalhar cada vez mais pra melhorar a vida das pessoas. E se tem uma coisa que nós temos que dar valor, é na família. Então, nós estamos trabalhando pra que a família possa ter esse local, esse local de entretenimento, esse local de descanso, esse local onde possa ser utilizado pra que a família fique cada vez mais unida. Então, o pai pode vir pra poder se alimentar no quiosque, pra poder comer um sanduíche. Ao mesmo tempo, as crianças vão estar brincando nos brinquedos multicoloridos, todo ele emborrachado, Loares, nesse parque que vocês estão vendo aí. E da mesma forma, o pai também pode vir pra praticar suas atividades esportivas, como vôlei de areia, como futevôlei, como beat tênis, ou trazer mais pessoas pra poder ocupar a quadra poliesportiva com a grama sintética, ou também participar lá embaixo na quadra poliesportiva de concreto, onde pode ser utilizado pra poder praticar handball, basquetebol, futebol de salão. Então, foi um parque realmente pensado para a família Napolina e pra que todos possam utilizar da melhor forma. Agora, prefeito, me conta que hoje, a partir das 18 horas, é só inauguração ou tem atração pra família Napolina também? Não pode ter inauguração sem atração. Então, nós vamos ter aí algumas apresentações, nós vamos ter aí, na verdade, uma queima de fogos, uma coisa muito bonita, e vamos também divulgar qual vai ser o horário do dia que a fonte vai funcionar. Porque esse é um novo cartão postal da cidade, então vai funcionar como funciona aí em outros países. As pessoas vão vir aqui pra poder ver realmente a fonte luminosa, a maior fonte luminosa do estado de Goiás, funcionando e levando alegria pra todo cidadão napolino. Obrigado, prefeito, pelas informações. Prefeitura de Anápolis, e trabalhando e deixando de presente pra população esse lindo Parque Olores. Vem pra cá também, Olores. Olha o parque tanto que tá bonito e com certeza à noite, com a fonte luminosa, vai ficar espetacular e tem apresentações artísticas aqui em Anápolis, a partir das 6 horas da tarde, no bairro Jundiaí. Olores, é com você. Parabéns aí, obrigado, prefeito Roberto Navos, Leonardo. Agora o que a gente pede, né, Léo, é que a população ajude a cuidar, a manter esse local bonito, né, não depredar, porque se o Poder Público vai lá, faz, entrega pra população, e cabe à população ajudar, fiscalizar, ajudar, vigiar e evitar depredação. Parabéns, então, um novo ponto aí para visitação na cidade de Anápolis. Obrigado, viu, Léo? O Parque das Águas, então, vai ser inaugurado hoje aí na cidade de Anápolis.